Salve, salve, mais um vídeo da Futiliga e hoje temos finalmente o novo modelo da Future que é meio que iluminati, meio que suspeito, meio que intrigante E é a nova chuteira do Neymar, manda a vinheta aí Bom, o vídeo passado foi de todas as chuteiras do Neymar na Puma se você não viu, clica aqui em cima porque tá bem da hora e aí chegou a nova geração dessa chuteira aí, a nova Puma Future Z 1.3 Mas antes de falar dela, um recadinho rapidinho Pra você começar a apostar no Bet Nacional é muito fácil Primeiro é só você clicar no link que tá na descrição, é esse aqui ó Segundo você faz seu cadastro lá, é tipo nome, pum, 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 fácil Depois você clica aqui em cima no depositar e digita lá o valor que você quiser, qualquer valor Aí ele vai te dar o código, você copia o código, vai lá no app do seu banco Aí você cola o código, faz o Pix e pum! Praticamente que na hora o seu crédito tá lá no site Aí você pode apostar o valor que você quiser No jogo que você quiser, no esporte que você quiser, inclusive no Big Brother Eu sempre aposto nos paredão do Big Brother porque eu sei todos E como sempre, a Puma antes de lançar uma chuteira, ela lança um protótipo Pra saber como que vai ser as críticas, se ela vai precisar mudar algumas coisinhas aqui Pô, tão falando mal disso, vou mudar isso Essa vez não foi diferente e esse modelo aí é chamado de Teaser Edition Que já dá pra sacar, né? Teaser, é um teaser Não, não esse teaser, não esse teaser, outro teaser Tipo quando você lança um teaser de um filme Então essa aí é um teaser da Nova Future que vai lançar E também estamos vendo ela aí, se a gente pegar aqui na parte da língua Tá escrito Prototype, que é protótipo em inglês E também ela é limitada, tem só 750 pares no mundo todo E também o único jogador que vai usar esse protótipo aí é o Neymar e mais ninguém E depois que for lançado oficialmente, vários outros jogadores aí vão usar E tudo isso que eu falei é só pra provar que é um protótipo O que mudou dessa nova chuteira aí, bacalhau? E o que são todas essas coisas desenhadas pela chuteira? Uma boa pergunta, meu caro Steven, o estagiário Vou começar aqui falando o que mudou dessa nova chuteira A principal diferença é o Fusion Fit Que no modelo antigo era essa faixa aí que ficava no meião Que agora não tem mais essa faixa Basicamente é mais ou menos nessa área aqui onde fica todos esses fios laranja E falando nesses fios laranja, é um negócio que me impressionou logo de primeira Porque quando eu olhei essa chuteira, eu achei que esses laranjas aí era o cadarço Mas não é o cadarço, é outra parada Na verdade esses laranjas são fibras serona Mas o que é serona, bacalhau? Steven, muito astuto nas perguntas, hein? Serona é uma marca que fabrica tipo fios, lãs, fibras e todas essas paradas aí de tecido E é uma marca muito conceituada na Europa, uma marca muito forte E aí ela se juntou com a Puma pra fazer essa tecnologia aí nova pra essa chuteira Essas fibras elas vão apertar o seu pé na força exata Porque vamos combinar aqui, vamos falar a verdade Existe uma linha de aperto pra chuteira Quando a chuteira é muito apertada, no mais fortão aqui Ela incomoda, ela dói Tipo, então ela é tão fit Que é tão, tipo, fazer o fit no seu pé tão forte Que incomoda, que dói, cara Tipo, de tão apertado que é Então essa nova Future aí, com essa tecnologia nova Ela promete ter a força exata ali Tipo, mais ou menos por aqui Que não doa, que não seja muito Mas também que não seja pouco Tipo, é a força exata Essa chuteira ela tem o fit, o aperto perfeito nessa parte do pé aqui Mas aqui na frente, deixa os seus dedos totalmente livres pra ser feliz Então seu pé vai ficar, tipo, apertadinho no meio E ali nos seus dedos vão ficar, tipo, livres O material da chuteira inteira, parece que ele mudou também Ele é bem fino e também tem uma leve espuminha Pra deixar, tipo, o seu pé mais confortável E segundo as pessoas que eu vi que já testaram Eles falaram exatamente com essas palavras Parece que alguém usou ela por algumas semanas E laceou a chuteira pra você Então, aparentemente, é só você tirar da caixa e usar Tipo, não tem aquela de Pô, chuteira nova, tem que lacear, tá meio muita Não, esse novo material aí dela que eles colocaram É um material que já tá de boa Tipo, você não precisa lacear nem nada Além dessas fibras laranja aí Temos também o cadarço O cadarço ele fica meio que ali misturado com a chuteira Porque ele é da mesma cor Você tem o cadarço pra dar ainda mais fit ali na parte do meio do pé Então se você for, pô, quero mais apertado ainda Você, psh, aperta com o cadarço A botinha dessa chuteira, ela é feita de Evonite Que é o material da Puma E que também, segundo as pessoas que testaram essa chuteira Essa botinha, ela é a melhor botinha do mercado Então, de todas as outras chuteiras aí que tem Essa botinha foi considerada a melhor por alguns, né Por algumas pessoas que testaram essa chuteira aí Ela não é uma chuteira de precisão como alguns acham Pode até ser, mas eu considero a Puma como uma chuteira de velocidade Que é a Ultra E uma chuteira de Fit Uma chuteira Fit É... Que encaixa bem no seu pé É... que é a Future Mas por não ser uma chuteira de precisão Ela não tem toda aquela parada de chuteira de precisão Que precisa ter um grip muito bom na bola e tal Ela tem um material que tem uma textura ok Uma textura normal, então o grip dela, tipo, é normal Ok Antes de ir pros pontos negativos Eu vou falar de tudo que tem aí nessa chuteira desenhado Por exemplo, isso aqui Mas que diabos é isso aí? Parece um site Cutdribbleudepatepuma.com Eu tentei entrar nesse site aí E não achei nada Zero Se você sabe o que é, comenta aqui Pô, deve ser isso aqui, bacalhau Outra coisa são esses triângulos aí Existem aí alguns triângulos espalhados pela chuteira Que talvez seja um novo conceito pra essa chuteira aí, sabe Tipo, talvez eles vão fazer um negócio meio Iluminati Meio misterioso Meio que... sei lá Ou é só um triângulo mesmo Tipo, é um triângulo desenhado aí Pontos negativos Bom, eu não vou falar por experiência própria Porque eu não experimentei essa chuteira Mas eu vou falar do que eu vi Das pessoas que já experimentaram e já falaram Como eu disse aqui, na parte da frente Os seus dedos ficam livres E algumas pessoas reclamaram disso Falaram que, pô, fica livre até demais Falaram que, tipo, ali na frente é meio largo demais O fit não tem quase nada de fit Então fica muito espaço ali na frente Tipo, fica muito espaçoso O que reclamaram também é do tamanho Falaram que, pô, essa chuteira aí vem sempre maior Tipo, eu sempre peço o número 40, vai, por exemplo E vem certinho E essa aí eu pedi o número 40 e ele sobra ali na frente Tipo, é maior E também, pra quem tem pé largo Essa chuteira provavelmente não serve pra você Porque, pô, apertado demais ali Bom, comenta aqui nesse vídeo o que você achou Dessa nova chuteira da Puma Também não esquece de deixar o like De se inscrever no canal De compartilhar com todo mundo Mais um vídeo da Futiliga Tamo junto É nóis